João Carvalho, depois de cantar com o Ronaldo Viola, teve outros parceiros até encontrar o Ronaldo Viola Filho, que tinha uma dupla com o Araguaia. Aí aconteceu o que tinha que acontecer, a nova dupla, Ronaldo Viola Filho e João Carvalho. Eles que estão aqui no Sesc São Carlos para o show do Cantinho da Viola. Ronaldo Viola Filho, bom te ver. Opa, tudo bom? Prazer é todo nosso, Zé Ângelo. Prazer para todos os telespectadores aí de casa. É uma satisfação muito grande poder estar participando do seu programa. E agradeço desde já essa homenagem aí a Ronaldo Viola, o João Carvalho que está aí presente. Cantam mais de 22 anos junto com meu pai e a gente fica muito honrado. Legal. E quando seu pai morreu, você tinha aí uns 20 anos. Deu tempo de você aprender a tocar viola com ele, acompanhar os últimos shows, o final da carreira de muito sucesso. Enfim, qual foi a influência do seu pai para que você também se tornasse violeiro? Então, Zé, na verdade, realmente quando meu pai faleceu eu tinha 20 anos, mas até então eu só ouvia. Era um bom ouvinte da música sertaneja, né? A partir dali, através das amizades que o pai tinha com outros violeiros e tal, começou a despertar, né? O pessoal começou a perguntar, pô, por que você não... Mesmo porque a voz é muito parecida. É, lembra bastante, né? Mas até então eu não tinha tocado viola, eu não tinha assim intimidade com o instrumento. Quando eu comecei a desenvolver, graças a Deus, Deus dá o dom para cada um, né? Eu tive essa facilidade aí de tocar e resolvi dar seguimento na carreira do meu pai, né? E como você tinha dito antes, fizemos uma parceria, Ronaldo Viola Filho, na verdade antes era Ronaldo Filho, e Araguaia, né? E hoje tenho o prazer de estar cantando lá do João, um grande amigo, companheiro, né? E um professor para a gente. Legal. João Carvalho, muito prazer em te conhecer. Prazer todo meu, Zé Ângelo, prazer estar falando contigo. E a gente, como o Ronaldo já disse, né? Nós cantamos 22 anos Ronaldo Viola e João Carvalho. E depois a dupla se desfez, quase no final da vida do Ronaldo. E a gente estava programando a volta da dupla na época, e infelizmente não deu tempo, o Ronaldo faleceu. Puxa. Mas é um prazer estar aqui contigo e poder falar um pouquinho da nossa carreira, do nosso trabalho. Legal. E quando você cantava com o pai, o Ronaldo Viola, você já conhecia o Ronaldo Viola Filho? Conheci. Então, e já dava aí pra imaginar que poderia ser um violeiro, na época não? Rapaz, eu conheci o Ronaldo Viola Filho. Na verdade ele não é Ronaldo Viola Filho, o nome dele é Tiago, né? Tiago. Eu conheci o Tiago quando ele estava na barriga da mãe dele ainda, né? E aí... Faz tempo, né? Faz tempo. Não, não faz muito tempo não, só 30 anos. E aí, de repente, aquele molequinho usando óculos pra poder arrumar o olho que era torto, o olho tapado, aquele negócio todo. E aí passaram uns anos, a gente não se viu mais, porque o Ronaldo faleceu e... A vida seguiu, né? A vida seguiu. Eu vi o Tiago só no velório do Ronaldo. Eu vi o Tiago. E aí depois, mas nem passava na cabeça em cantar com o filho do Ronaldo. Um belo dia, rapaz. Aí eu tive outras parcerias, aquele negócio todo. Só que as parcerias acabam não dando certo, né? Nenhuma nem outra. E eu precisando de parceiro, falei agora, o que eu vou fazer, né? Aí encontro o Tiago e aí resolveu, poxa vida, né? Eu sabia que ele tava cantando, aquele negócio todo. Aí perguntei pra ele se tava... Falei, não, faz seis meses que eu não tô cantando, porque o meu parceiro foi embora pra Belo Horizonte, não sei o que e tal. Aí eu convidei ele pra fazer uns shows comigo. Ele tapou e de lá a gente animou e estamos juntos já praticamente seis meses. Seis meses, tá. Seis meses. E qual é essa experiência, comparação de ter cantado com o pai, essa carreira de sucesso toda e agora com o filho? É uma renovação, é uma retomada. Sim, é uma renovação e uma continuação do trabalho, uma continuidade do trabalho que eu fiz com o Ronaldo Viola, né? A gente tá continuando o trabalho que nós fizemos juntos, Ronaldo Viola e João Carvalho. Porque o Ronaldo Viola, filho, tem uma voz parecida, canta o repertório todo do Ronaldo Viola, toca muito bem viola, né? Então a gente tá continuando, seguindo aquela trajetória de sucesso, porque foi uma trajetória de sucesso o Ronaldo Viola e João Carvalho. Muito sucesso. Então a gente tá continuando o trabalho, né? Legal. Ronaldo Viola, filho e João Carvalho. Legal. Agradeço muito a vocês, desejo muito sucesso na carreira. E pra encerrar esse programa, vou pedir aos dois, a dupla, pra cantar uma moda de viola, um grande sucesso da primeira dupla, Ronaldo Viola e João Carvalho, que é a moda de viola Rei da Pecuária. Autoria do Ronaldo Viola com Jesus Belmiro. Um boiadeiro de porte franzido, num hotel granfido, sozinho ele entrou, Batendo a poeira do chapéu surrado, com modo educado, o gerente falou. Por favor, eu quero um quarto ajeitado, e bem sossegado, com muito espaço. Amanhã bem cedo a gente proseia, a viagem foi feia, estou um bagaço. O gerente disse, com jeito selvagem, solta hospedagem pra gente decente. Saia vazado e pegue seu trilho, jamais andarilho será meu cliente. Talvez o albergue noturno aceite, ou então se ajeite em alguma cocheira. Porque meu hotel não aceita bagulho, por ser o orgulho da classe hoteleira. Para o boiadeiro, isso não foi derrota, do cano da bota tirou o padel. Dizendo ao gerente, é meu comprovante, que não sou andante, sou dono do hotel. Comprei com o prédio do seu ex-padrão, mas minha paixão é lhe dar na infernada. E todo o dinheiro desse investimento, é só o pagamento de uma boiada. Na hora o gerente assumiu sua culpa, eu peço desculpa por tudo o que fiz. Triste o boiadeiro, está dispensado, é mal educado e não sabe o que diz. Se ele quiser emprego e aguentar o malho, eu tenho um trabalho de vida diária. O lugar do burro que puxa a moenda na grande fazenda do rei da pecuária. O lugar do burro que puxa a moenda na grande fazenda do rei da pecuária.